Olha que essa pergunta vocês são suspeitos pra responder O Instagram de Eder e Rebeca Edson hoje na atualidade, tirando os medalhões É o primeira voz mais completo? Ah, a gente é suspeito pra falar, né? Difícil, né, pra vocês responderem essa, né? Ah, eu respondo com o maior amor e propriedade do mundo, é sim É É sim Não, à toa ele substitui o chororó, né, quando precisa, né? Cara, não é porque é meu pai, não Não é porque é meu pai Se eu fosse filho de outra pessoa, eu ia ser fã do Edson Do mesmo jeito que eu sou É Você entendeu? A gente... Só que a gente pôde ver o Edson, o artista, de perto Coisa que a galera não vê Só que, cara, eu vejo, assim, o meu pai, ele sempre foi muito profissional Muito profissional E ele nunca enxergou ele do tamanho que ele é hoje Que hoje ele se vê Você entendeu? Então, assim, cara, eu acho que não só o meu pai Mas em questão de dupla Completa Que canta Que regaça Que, sabe, que é engraçado Que tem um show pra cima Que não lança música ruim Pode não lançar uma coisa comercial só Mas não lança coisa ruim Os caras são críticos pra caramba Então eu acho que, assim Na minha opinião É os melhores Não é porque é meu pai e meu tio Não Tô falando como fã Esquece que eu sou filho do Edson Tô falando como fã Entendeu? Eles são muito perfeccionistas Muito Então, tipo assim, igual quando as vezes o pessoal fala Ai, o Edson não desafina É Mano, se desafinasse quando era pequeno Eu levava um violão na cabeça Tipo assim, sabe? Hoje E eu acho que quando você pergunta pra gente de pressão Às vezes Passou um pouco isso pra gente De uma maneira muito mais tranquila Óbvio Mas como meu pai aprendeu assim Eu também sou super perfeccionista hoje Foi a forma que ele ensinou a gente Então eu acho que Um dos motivos da excelência deles É esse perfeccionismo Não desafina A respiração correta O tio Woodson Focado ali Puta, produtor Meu, eles são diferenciados sim Eles são diferenciados E assim, eu sei que eu tenho que perguntar isso pro Edson Quando ele veio aqui e tal Mas Vocês veem o pai de vocês cuidando da voz Em casa, por exemplo Ou Ou ele é porra louca mesmo Nunca vi Nunca vi Sério, cara Sabe por que que eu pergunto? Na época ele fumava Hoje ele não fuma mais cigarro Mas na época que ele estourou Ele fumava dois mastros de cigarro por dia E Normal E bebia Hoje em dia ele é bem tranquilo E bebia o risco pra caramba Hoje em dia ele é de boa Então, isso que é louco, né? Porque Vamos pôr aí que eles Vamos pôr não Eles estouraram em 2002 Mas já canta desde não sei quando E canta até hoje E E ninguém olha assim E fala assim Não, o Edson canta muito bem até hoje Mas hoje tá um pouquinho abaixo do que era antes Porque também, né? A idade Não A pressão é a mesma, né? É a mesma coisa E por isso que eu perguntei Porque eu tinha a impressão que ele era Chatão igual o Chararó Assim com a voz Meu pai, meu pai, ele é assim, ó Pra ele Ele é um cara que ele não fica rouco No sentido de Tipo assim, ele fica Só que ele vai lá dar uma dormida É Ele fala que o descanso é o primordial pra voz É, todo mundo fala isso Acima de qualquer coisa Se você não dormir Direito Mas o que é dormir direito? Dormir direito é, por exemplo Dez horas Direto? Não, mas dormir oito horas Você acorda, fica um pouco em silêncio Mas não é coisa de Não tô falando que não precisa fazer exercício, tá? A gente faz, às vezes Porque a minha voz não é igual a voz do meu pai Meu pai, ele tá aí cantando Já fumou, parou de fumar cigarro Ah, meu pai é um ET Meu pai é um ET Isso que eu ia falar Tipo, vocês pessoas normais que cantam Façam exercício, tudo correto Não se comparem com alienígenas Como o Edson É, lógico Não é, porque é fora Qualquer um que tentou fazer isso Que tentou Ninguém faz isso de propósito, né? Tipo assim Mas qualquer um que não cuidou Não que não cuidou Mas que não liga pra isso Teve algum Alguma consequência Meu pai é um cara que tem um propósito de Deus Na vida dele muito grande mesmo Hoje ele não fuma mais Ele já não bebe mais Ele não também Ah, ele não bebe mais? Não, não bebe mais igual ele bebia Tô esperando ele aqui Tão de cachaça aqui Não, ele bebe Ele gosta de vinho Hoje em dia Que ele curta tomar Mas assim Antigamente É Ou duas Ou três Não, mas antigamente Ele bebia dois litros de uísque por dia Puta Que parque Era assim E meu tio E meu tio também Nossa senhora Meu tio era assim Então tipo assim Se não aconteceu nada Com a voz dele Nessa época Que eles regaçaram com tudo Não acontece mais nunca É, também não pode brincar, né? É Não, também Exatamente Vamos Vamos preservar essa maravilhosa Mas ele é um cara que tipo assim Ele não toma Friagem Ele não gosta Meu pai Ele já tem uns Ah, então ele tem umas coisas Ele tem uns costumes Só que é costume dele mesmo Que ele já Tá ligado? Costume de véio Costume de véio Entendeu? Tipo assim Não anda descalço Ah Um exemplo Sério? É Só destino Da voz Ele não anda descalço Porque ele não gosta De pisar no chão Tipo descalço Ele tem agonia Será? É Eu também Ah, tudo bem Eu tô descalço Neste momento Gente, eu tenho muita Mas não é por nojo Nada não É agonia Eu não sei porquê Eu acho que Um trem que eu aprendi Uma nojeira Depois que eu fiquei velho É que eu só tomo banho de chinelo E antes eu só tomava banho descalço É a vida inteira Mas hoje eu não consigo Tomar banho descalço Você toma banho E fica o corpo inteiro limpo E a sola do pé suja Não tem que lavar o pé Não, mas é por isso Que tem bucha pro pé Não, mas se você não põe o chinelo Você lava o pé E põe o pé no chão lá Não, mas o chinelo Eu sempre levo pro banheiro Eu só não usava de bar no chuveiro Ah, sim Entendi